O Galo joga fora contra o Internacional e o Verde joga contra o Ceará fora. Aí, Pimba, joga contra, se enfrentam pela Libertadores lá no Mineirão. Depois, tem o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras joga contra o Goiás. Depois, Pimba mais uma vez, o jogo de volta, só que agora no Allianz Parque. E depois, olha a sequência do Palmeiras, hein? Decide ali o jogo de volta e ainda tem o clássico contra o Corinthians fora de casa. Até que é parecido, né? O fato dos dois agora jogarem fora. Depois dos dois jogam bem. Só, talvez, ali, não sei se pode ser uma vantagem, mas o Galo, antes de pegar o Palmeiras, joga com o Atlético Paranaense. Que é brasileiro, que vale... E que talvez também esteja pensando um pouco aí em Libertadores. E é em casa. E é em casa, é. E aí tem a questão também de não ser um jogo que dá pra abrir mão, porque são equipes que estão na parte de cima da tabela, né? Também. Não é um jogo que dá pra falar assim, ah, vou dar ponto pra esse adversário, né? A gente falava ontem no Rolô Melão, né? Que, inclusive, tem uma nova edição. A gente fez uma prévia nos agregadores de podcast, né? Isso. Muito obrigado. É uma prévia dos jogos da Libertadores. Eu, Eugênio e Gustavo Zupac. Na minha visão, por mais que seja um jogo muito perto do outro, um jogo no domingo contra o Inter no Beira Rio, e um jogo na quarta-feira contra o Palmeiras, válido por outra competição, mas eliminatório de Libertadores, o Kuka vai, assim, com todos os jogadores, né? Pros dois jogos. Por quê? Porque ele precisa, esse pouco tempo que ele teve de trabalho com os jogadores, já foi um luxo, né? Porque o Turco Mamed não teve esse tempo, uma semana com os jogadores. Ele precisa colocar em prova. Ele precisa treinar valendo três pontos, né? Contra o Inter no Beira Rio. Olha que condição agradável, né? Então, eu acho que ele não vai poupar jogador, sabe? O que a gente combinou, coloca em campo. Pra um dia de ajuste, pra depois um jogo decisivo de Libertadores. É assim mesmo? Não, não é bem assim que eu quero, né? Já é um teste valente. Pra ver se assimilaram alguma coisa, né? Então, um Atlético não pensa em poupar. Já o Palmeiras, também não imagino em poupar, mas pode administrar mais seu elenco, né? É, acho que pode, dentro de limites, porque tem a liderança do Campeonato Brasileiro. Ah, pode perder, porque de repente, ainda assim, vai ficar na liderança. Mas não é assim que a banda toca, né? Queima a gordura. Tem que tentar aumentar a vantagem que tem no Brasileiro. Então, não pode abrir mão. Mas o Palmeiras, hoje, começa a ter alternativas. Por exemplo, o comando do ataque. Ele tem dois jogadores. Ele pode colocar ou o Lopes ou o Merentiel, que não tinha nenhum dos dois até pouco tempo. Ele tem usado alternadamente, né? No meio tempo pra um, depois o outro entra na segunda etapa e tal. Mas ele tem várias posições, hoje, no time do Palmeiras. Não são todas, tá? Mas várias posições é que ele pode alternar sem perder muito do desempenho. Alguns jogadores que conseguem entregar. Então, o menino tem crescido muito. Até o Vanderlan. Ele pode fazer isso na zaga. Na zaga, sim. Não como o Gustavo Gomes, mas ali pode jogar o Luan, que voltou. Pode jogar o Murilo. Na lateral esquerda, né? O Vanderlan tem aparecido bem. Tem que ver a situação, como é que tá de piqueireis. Na direita, a mesma coisa. Pode alternar o Mike com o Marcos Rocha. Então, são funções. Eu acho que, assim, Danilo, Scarpa, Dudu e o Veiga são jogadores que vão ser mantidos no time. Os outros, você pode ir tentando trocar. Trocar, troca três num jogo. Mas não dá pra pensar em guardar um Scarpa, em guardar um Veiga pra um jogo? Joga com o Scarpa, com o Dudu, mas guarda o Veiga. Ou joga com o Veiga e o Scarpa, enfim. Na fase, ou há um mês ou dois meses, ele conseguiu equilibrar o elenco porque o Palmeiras conseguia resolver os jogos rapidamente. Então, o Palmeiras jogava, vai, 60 por 60 minutos e depois descansava meia hora. Que era o plano dele contra o Inter, né? Que era o... Ele até falou que os jogadores estavam em 70% da bateria e deram a matar no primeiro tempo, pro no segundo, quando caísse ali. Mas eu não sei se contra o Ceará ele vai ter esse cenário, não. Até pela questão do gramado, que o Palmeiras sentiu muita dificuldade contra o Fortaleza. E os 70%, pelo que ele falou, continuam, né? Os jogadores vão continuar durante um tempo ainda abaixo do ideal. E é algo que ele já falou lá no início do ano. Por quê? Vamos relembrar? Porque o Palmeiras teve que apressar a sua temporada porque teve só uma decisão de Mundial contra o Chelsea. Então, isso poderia dar alguns problemas, alguns efeitos. Ele citou agosto e setembro, mas a loucura que é o calendário de pôr brasileiro, essa conta pode estar chegando um pouquinho antes. Eu não acho que está chegando tão assim, não. E acho que, com o passar do tempo, ele tem descoberto... Ele tem... O degrau é menor. Por exemplo, você perde os jogadores muito importantes do Atlético hoje, o Cuca vai ter mais dificuldade. Por mais que o elenco do Atlético seja muito bom, é que, sim, ele está a sete pontos do líder do campeonato, ele jogou o ano inteiro abaixo do que pode jogar. Os reforços não estão... Os reforços acabaram de chegar. Então, assim, o Abel, ele consegue, assim, vamos dar uma segurada em outro jogador, sem tanto dano. Por quê? Porque ele está no mesmo clube há três temporadas, gente. Uma informação, o Rubens, para esse jogo, ele foi liberado para o nascimento do filho no interior de Minas. Então, o Rubens também não aparece no banco de reservas do Atlético ou como titular para esse jogo contra o Colorado. Eu ia fazer uma pergunta... Sabe quem pode aparecer, já que você falou de base? Pode aparecer a qualquer momento no Palmeiras, o Hendrick, não? Nossa. Ele apareceu no BID, né? É. A gente falou ontem do Giovanni. Pode aparecer a qualquer momento. O Giovanni, sim, também, isso aí. A gente conversou, não lembro se foi aquilo, se foi no programa à noite. Ah, agora você fala com um e fala com o outro. A gente já sabe onde está, né? Mas, enfim, se não me engano, nessa semana o Hendrick... Estava escuro ou estava claro? É, não lembro se já era de noite. Mas, nessa semana, o Hendrick estava contundido. Então, não sei se nessa semana ele conseguiu... Porque o Abel falou assim... Não digo para agora, não, mas em algum momento vai aparecer. Em algum momento, sim. Porque qual que é a ideia do Abel? Eu quero ver se ele consegue fazer o que ele faz na base com os adultos. Sim. E eu vou usar o treino, os treinos para isso, para ver como ele bate de frente com o Gustavo Gomes, com o Murilo, com o Luan, né? Se ele fizer, joga. Mas, na visão da comissão técnica, o Hendrick é uma criança. Ainda é, né? Claro, se conseguir fazer isso com os caras que já estão... Ótima notícia. Aí tem que jogar, né? Só que há extremos, né? Não estou querendo estabelecer comparação nenhuma. Mas, na Libéria, lá, país do Jorge UEA, tem um menino de 11 anos, 11 anos, que joga no time profissional. Olha, 11... Olha o trabalho infantil sendo normalizado. É loucura isso, né? É loucura. Mas o cara está jogando lá. Que beleza. É óbvio, não estou estabelecendo a comparação. Claro, claro. Mas é aquela história. Se ele tiver bola... Está dentro da lei, está dentro do negócio, vai dentro. Não, ele está lá, já está registrado, tem contrato e tal, está no BID. Tem bola, mostrou no treino. Vai deixar o quê? Vai ficar esperando acontecer? Eu estou com uma sensação e tenho percebido isso também, claro, com as minhas fontes, amigos, colegas, pessoas que eu conheço de Belo Horizonte, que é o foco muito grande na Libertadores, uma sensação de salvar ou não de salvar, mas assim, cara, o brasileiro foi uma descarga emocional muito grande. Isso, o Atlético. É, que eu citei de BH. Uma descarga muito emocional da temporada passada. Exigiu muito dos caras, 38 rodadas, no nível mais alto. Para essa temporada é difícil ligar a chavinha para ovo, vocês vão ter que fazer aquele mesmo ritmo para esse ano, já tem uma gordura do Palmeiras. A Libertadores parece que virou um... O Cuca tem que chegar antes do Palmeiras para conseguir fazer isso acontecer, que foi o que escapou. Você concorda? Então, eu não acho um absurdo pensar isso, mas acho um absurdo se o ano do Atlético acabar no dia 10 de agosto. É. Aí é vergonhoso. Se for eliminado, é isso, gente, não deu. Aí é lutar desesperadamente para ficar entre os 4, primeiros da Libertadores. Eu pensei que essa era tivesse passado. Lutar desesperadamente para ficar com uma vaga direta para a Libertadores. Dá para buscar? Teve um erro, né? Teve um erro lá atrás. É muito claro. Quando, talvez, eu vou colocar no talvez, porque, por respeito da minha pessoa, na escolha do técnico e especialmente quando se desfez de um banco de reservas, né? E em algum momento, no jogo contra o Emelec mesmo, não tinha reserva. O Zarate teve que... Vem cá, Zarate, você está bem? Está recuperado? Joga aí e ajuda. Entrou no segundo tempo. Então, um erro de administração. Eu concordo que a Libertadores tenha se tornado... A Libertadores acho que sempre foi uma prioridade, né? O pessoal falou isso no início do ano. Mas ela não pode ser a tábua de salvação. Porque... Ainda assim, é a Libertadores. Porque você tem uma final, por exemplo, de jogo único. E que seu zagueiro erra. O Andréas Pereira domina uma bola errada, entendeu? Nata escorrega. Acabou. E aí, você depositou toda a sua confiança num jogo único. Eu acho que tem que trabalhar seriamente. O elenco foi montado para isso para disputar o brasileiro. Bom, a gente vai acompanhar o jogo entre Atlético e Palmeiras na semana que vem com exclusividade aqui na ESPN. Na quarta, mas a semana toda é de super cobertura. Domingos, estou indo para BH junto com a nossa equipe. Filipe Facincani, depois Leonardo Bertozzi, todo mundo para BH para cobertura. Todo mundo.